oi tem uma situação diferente aqui ó que essa eu nunca tinha vivido observa que o que que aconteceu aqui ó não sei que aconteceu aqui o fio os plásticos do fio soltou todinho derreteu os outros e aí eu não sei por que isso aconteceu ele veio até daqui assim ó aí situação então que eu posso fazer agora é tirar essa fita toda aqui sei que ninguém nunca mexeu tira essa fita toda aqui tentar entender o que que aconteceu aqui porque eu também não sei que aconteceu né mas vamos ver eu tô desencapando aqui é o fio que derreteu é esse que tava com a ponta solta aqui ó tá vendo será que isso aqui que é o tal do fio resistivo quem entende será que pode me dizer é isso que o fio resistiu foi esquentar a bobina será que é isso não sei então vamos terminar desencapando aqui ó olha só o fio problemática é esse aqui ó tá vendo arrancou tudo lá aí ele esquentou e saiu derretendo os outros ó né então vamos ver aqui que que eu consigo fazer até chegar lá no final aí eu vim seguindo esse fio aqui ó e ele tá derretido bem aqui olha só situação olha só olha só situação isso aqui ó aonde o trem veio derreter a lá isso aqui agora vou jogar um pouco de fio fora né tipo isso aqui ó é coisa de ar-condicionado esse carro não tem ar-condicionado então por que manter o fio do ar-condicionado aqui então eu vou tirando isso aqui e vou jogar isso fora porque não tem necessidade de fio de ar-condicionado em casa sem ar e que não vai ter então agora eu vou descobrir isso aqui tudo aqui ó até sair no fio lá que esse aqui é o fio problemático e ele derreteu e saiu derretendo os outros fios tudo aquilo aqui eu vou aproveitar que eu tô mexendo isso aqui vou arrancar um pouco de fio jogar fora por exemplo isso aqui ó você quer fio de ar-condicionado não tem ar-condicionado no carro e nem vai ter porque manter esse fio aqui no meio dessa bagunça né então isso aqui eu vou arrancar aqui uma coisa que eu sempre gosto de fazer pegar fio que liga nada lugar nenhum e arrancar fora já cortei essas ponta aqui depois eu vou corta o resto para lá sobrou aqui então vou ligar isso aqui e se eu sei que isso aqui fazer a parte aqui uma coisa que não tava ligando nada lugar nenhum eu junto isso aqui deixa quieto pra cá de evitar essa bagunça aqui desnecessária aqui ó a minha não tem necessidade disso pegar fogo não tem necessidade sim pegar fogo ó e tá aqui o fio problemático ó ele desencapou todo porque derreteu ó e eu não tinha nada ligado na ponta dela ó tá vendo não entendi isso aqui e aí ele entrava bem aqui ó cortei ele aqui ó agora eu tinha que achar onde ele entra daqui onde ele entra aqui né qual desses aqui que é esse aqui ó tem que descobrir isso mas resumindo aí assistiu inútil aí arrancar aqui também vou tirar porque isso aqui fazia parte de ar condicionado mas que eu posso cortar bem ali sempre sem medo nenhum esse aqui fazer a parte da ré vamos ver se liga mas é isso o fio que derreteu é esse aqui ó eu tenho a minha luz de teste aqui né tirei todos os fusível daqui e a luz não apagou agora vou tirar uma foto disso aqui tirar esse fusível aqui ver se algum desses aqui tira esse fusível se reler né ver se algum desses aqui apaga essa luz aqui é engraçado é que eu imaginava que eu arrancasse tudo igual eu arranquei aqui ó o carro desligava o carro continua funcionando não tem nenhum relé aqui nenhum fusível mas o carro continua ligado e a energia continua nesse fio aqui ó não sei pra onde vai ligar esse fio aqui dentro tá funcionando a pressão de óleo óleo marcador de combustível a temperatura funcionando que tá frio ainda esse aqui nunca marcou direito contra giro mas aqui agora do carro funcionando nada aqui atrás não acendeu nada e nem aqui na frente também não acendeu nada eu não podia acender nada mesmo é e a energia do fio tá aqui e agora deixa desse jeito vai com saber de onde que esse fio então né que eu arranquei tudo aqui mesmo então agora vou colocar aqui só o que tem utilidade o que eu colocar aqui que não mudar nada no carro eu não vou colocar né se não tiver fazendo falta não vai precisar então deixa aqui ó e tudo tinha que funcionar no carro tá funcionando ó né azulzinha aqui relógio de teto o vidro tá funcionando o retrovisor tá funcionando né e falta esse tanque relé aqui ó Mas por enquanto tá funcionando desse jeito, vamos ver o que mais que tá faltando funcionar. Se isso aqui tá funcionando todos esses releios, como fica colocado? Aí, depois... Mas a pergunta é, que eu não achei a resposta, de onde é esse fio aqui que derreteu, que eu cortei ele e o carro continua funcionando normal? Essa é a pergunta. Olha o fio aqui. Parece que agora a bobina começou a esquentar. Tá aparecendo, viu? Parece que a bobina esquentava desse tanto. Ei! Rascou. Será que esse fio aqui tinha alguma coisa a ver com a bobina, mas ia sair daqui e não ligava em lugar nenhum lá? Hum... Que coisa, hein? E agora? O que que nós faz? Da onde que é esse fio aqui? Que parecia que era um fio verde com preto. Parecia que era verde com preto. Que coisa, hein? Esse trem não esquentava desse jeito que não. Esquentou muito. Foi a impressão minha. Não sei, mas é isso. Por enquanto é isso. Depois que eu resolver o problema, deixo a sugestão. Então... Da onde que é esse fio aqui? Que tem energia o tempo todo, dependente de ter relê ou não e nem infusível. Porque veja bem. O causador de toda a tragédia é esse fio aqui que saia daqui, ó. E tinha a ponta que não ligava em lugar nenhum lá. Pelo menos eu não vi na hora que eu teria ligado em lugar nenhum, ó. Saia daqui e ligava em lugar nenhum lá. Olha aí. E agora? Não sei se é a impressão minha que a bobina começou a esquentar. É. Nem tudo tem solução. Mas agora eu não tive. É isso aí. Vamos aguardar. Quem sabe aparece a solução com o tempo. Mas o carro tá tudo funcionando. É. Não dá pra saber tudo, né? O tal do fio resistivo. Tá aqui, ó. Ele sai daqui. As fiozão grosso aqui. Dá uma volta aqui. Sai aqui. Ó. E entra bem. Aqui, ó. Tá entrando na caixinha aqui, ó. Mas é isso. Então, por enquanto é isso. O carro tá funcionando. Parou de pegar fogo. Mas parece que tá esquentando aqui, né? Então, vamos ver os próximos capítulos aí que eu já não sei como é.